Aleluia! Presença do Espírito de Deus está na casa. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Convido os irmãos a se colocarem em pé. Abrindo a palavra do Senhor Jesus em Efésios 6 e 10. Que eu veja o que nós precisamos nesta última hora da igreja. Vou ler e vou orar. Aleluia! Nesta noite. E o nosso irmão evangelista vai cantar um louvor também nesta noite. E vai dar continuidade no culto. Amém! Graças a Deus! Aleluia! Eu já senti Deus na casa nesta noite aqui. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor tem perdoado nossos pecados. Aleluia! E dá-lhe uma esperança para nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. No demais, para nós se fortalecer do Senhor e na força do Seu poder. E este é o poder que vai operar nesta noite aqui. Vai operar na tua vida. Vai operar na tua casa. Aleluia! É este poder que vai operar. É, tu tem que acreditar que esse poder que nós não vimos, mas podemos sentir, vai operar na tua vida. Grande, poderoso e soberano Deus, é no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos nesta noite. Para que o meu poder se manifeste em cima deste altar. Abraço os sobreios que aqui estão. E uso a eles como canal de bênção para abençoar a multidão, meu Pai. Nós oramos por aqueles que ainda não chegaram, mas que ainda não vão vir nesta noite. Oramos por aqueles que ainda não vão poder vir à igreja, para que o Senhor venha abençoá-los nos seus vários. Abençoa a recepção também e as irmãs que trabalham na cozinha. Venha, meu Pai, querido, abençoa a todos os que lavam a louça e por isso que o Senhor deixe tudo registrado nos livros da sobra. Para que quando o arrebatamento acontecer, possa ter uma surpresa do trabalho prestado no meu reino. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor perdoe o pecado do povo, perdoe o pecado da nossa maçã, perdoe o pecado da nossa maçã, em nome de Jesus. Deus e você diz amém. Podeis tomar vós assentos e dê o teu melhor nesta noite. Graças a Deus Saúda a Igreja Com a paz do Senhor Vamos louvar a Deus Com o hino Número 243 243 Depois vamos ouvir A irmã Dorildes também E a irmã Celina Contando o louvor Da Irpacristã 243 Nós abrimos Esse culto Em teu nome Ó Jesus Cristo Ao bebê E ao adulto No divina Vem dar por isto Os jadeiros Em tua face Ó Correio Dessuscitado Vem dar por isto 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 A pessoa, a superlíduos, a família, os teus amados. O padre, renocenio, e os seus filhos bem abrigados. Aleluia! Glória a Deus, porque estamos bem abrigados, debaixo das mãos poderosos e potentes do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! 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 O rei de Deus do ar, oi, 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 oi oi. Teu coração está com essa, Deus é o exato do mar Teus pecados foram muitos, foi o fato do céu Tô em seu sangue e cor, tem isso que eu quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Mas nem me mandeus lá, salvou-se o meu, quero ouvir Tudo na vida, guardou-se o meu, quero ouvir Tudo na vida, salvou-se o meu, quero ouvir Tudo na vida, salvou-se o meu, quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Para os filhos em seu ar, salvou-se o meu, quero ouvir Amém 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 E sacou o cheiro glorioso, E do rio da vida errou, E das marcas juntadas de rio, Sã da glória de todos os céus, A verá na terra agora, Pois eu tenho orgulho de melhorar, E o morrer é o nosso a estrela, E do rio da vida errou, E das marcas juntadas de rio, E da glória de todos os céus, E da terra gerar e levar, E das marcas juntadas de rio, Sã da glória de todos os céus, E da glória de todos os céus, Que leva a glória, Se constante, Não pode liquidar, E do rio da vida errou, E do rio da vida errou, E da glória de todos os céus, E da glória de todos os céus, E da glória de todos os céus, E das marcas juntadas de rio, Graças a Deus! Glória a Deus! Pois estamos felizes de estar na casa do Senhor Jesus. Tivemos um culto na Progresso ontem com a presença de Deus na casa. Aleluia! Não tinha muita gente, mas tinha Deus na casa. A igreja que tem Jesus na casa está rica. Amém! Glórias a Deus! Temos hoje nos visitando a visita da irmã Tereza. Deus abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, irmãos! Aleluia! Glórias a Deus! E os demais são todos da casa. Vocês sintam bem, vocês sintam abraçados por Deus. Deus tem uma palavra para vossas vidas nesta noite aqui neste lugar. Aleluia! Aleluia! Se os sobrinhos quiserem subir para o altar, podem subir, hein? Aleluia! Temos o nosso tesoureiro hoje, né? Não, o nosso tesoureiro estava meio adentado, mas hoje está bem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Malvemar é uma bênção, um tesoureiro abençoado. Não dá problema para nós. É uma bênção de Deus. Estamos construindo uma grande obra lá na Coprefa. Aleluia! E amanhã vamos voltar ao nosso trabalho lá. Para a chuva, né, irmãos? Tivemos uma semana de chuva, mas amanhã nós estamos lá novamente. E Deus vai fazer aquela construção, mandar rápido. Amém, irmãos? Vamos dar um bem-vindo bem alto para o povo. Então vamos lá? Somos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Só hoje, sempre vocês são bem-vindos aqui. Amém! Amém! Amém. 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 Vamos ouvir a irmã Débora também cantando um hino agora. Nós damos graças a Deus porque nossas mãos estão cheias das bênçãos do Senhor. E nós podemos abençoar alguém nesta noite. Depois da irmã Débora vamos ouvir os mensageiros do rei com a formação original. Cantando dois louvores. Amém. Glória a Deus. Vai adorar ao Senhor como um digno de glória. Aleluia. Digno de glória e honra. Relatando nossas mãos. Quanto ao Senhor me reta o cais. Digno de glória e honra. Renovamos nossas mãos Seu seu nome e exaltamos Que grande é tu Para a vida só de tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Porque grande é tu Para a vida só de tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Viva que glória e honrar Renovamos nossas mãos Para o seu nome e exaltar Viva que glória e honrar Levantamos nossas mãos Para o seu nome e exaltar Não há outro igual a ti 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 Graças a Deus, irmãos, pode passar De louvar a Deus Pois Deus é bom para nós Irmãos, você quer saber como o teu adversário te enxerga? Jesus, uma certa vez, perguntou para os discípulos Como é que o povo está me vendo por aí? Uns disseram assim Olha, uns estão dizendo que o senhor é João Batista Outro Elias E quando alguém via Jesus chorando Dizia, é Jeremias O profeta chorando E nosso adversário Como enxergava Jesus? Quando ele foi lá engadar, irmãos O demônio disse assim Tu és o filho de Deus O que tu quer aqui ainda? Não é a tua hora Veja que os demônios sabiam como era Jesus E como será que o nosso adversário enxerga nós? E eu quero dizer para você que ele te enxerga Da maneira que você se sente Se você se sente pequeno, ele te enxerga pequeno Se você se sente incapaz, ele enxerga você como incapaz Foi assim no números 13 e 33, irmão Aipo Ele disse assim Nós nos sentimos como gafanhotos E os gigantes olharam para nós E viram nós como gafanhotos Então a maneira que você se sente hoje É a maneira que o teu adversário te enxerga Pense nisso Você é filho de Deus Você é os olhos da menina Os meninos dos olhos do Senhor Então você é capaz, você é forte Você consegue todas as coisas Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve 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 Está tão bom de estar aqui Esta noite Cheguei no meu trabalho agora de tarde Me deu uma dor de estômago Achei que não conseguia estar aqui Achei que pedi Deus me cura E até ao menos Deus me curou Glória a Deus 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 E nós Glória a Deus 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 Glória a 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 Deus